Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai Deixa eu buscar eu quero matar Matar Eu faço um vídeo de Metalflux Tá, eu faço Metalflux pra merda e com isso aqui É um jogo que você tem que jogar na plataforma cara, sei lá Só que não soa Eu poderia terminar por aqui cara, eu estou com muita perícia Tá Matheus, por que você não faz vídeo de muitas vezes amanhã? Porque eu não quero cara, eu não quero Mas eu falei que você quiser eu poderia jogar amanhã Mas eu tenho um jogo muito bom Porque eu já fiz muitos vídeos que eu tenho que fazer Tá, eu tenho um montão de jogo pra fazer E bem galera, fazer o que né E bem galera aí, que possam gostar desse canal E bem galera aí, que possam gostar desse canal